Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago pra vocês um outro perfume bem fresquinho, floral gostoso, pra enfrentar o calorão. Esse aqui também foi presente de inscrita, foi da Érica, né? Que se chama Frésia. E é um perfume muito gostoso pra gente usar nessa época. É assim, gente, desse ritual mesmo, ó, que a gente faz assim, ai que delícia, no cabelo não, no cabelo não. Ele se chama Frésia, realmente, é Frésia. Frésia, ele é um floral amadeirado almiscarado, não se assuste com amadeirado, porque não é madeira pesada. É aquela madeira pra dar um corpinho, pra ele não ficar um perfume só volátil, só fraquinho e não ficar na pele, né? Pra dar uma sustentação. Ele é... tem Frésia, lima, bergamota, limão, cardamomo. Cardamomo aqui não é acentuado, é só pra dar uma pitadinha, só picante. Também tem pimenta, viu? Mas não são duas notas que vão interferir muito no perfume. Elas vão apenas destacar o que tem. É o que eu falo, é... temperos em comida, elas não podem ser o destaque. Tem que apenas acentuar o sabor, né? Tem apenas que deixar o sabor mais evidente. Não serem elas os protagonistas. Os temperos não podem ser protagonistas, né? Tem que acentuar o sabor verdadeiro da comida. E é o que acontece aqui com as pimentas, com o cardamomo, tudo certo? Então tem de novo, Frésia, lixia, lírio, rosa, almíscar, sândalo, âmbar e patchouli. Um patchouli muito leve. Não se assuste com o patchouli também. É um perfume leve, fresquinho, da Febo. Febo Granado. E ele é realmente um floral gostoso, muito fresquinho. Esse amadeirado, como eu disse, não interfere, não pesa o perfume. É um perfume, assim, pra quem gosta de perfumes leves, florazinhos, delicados, porém que ficam presente na pele, presente no seu redor, que tem esse cítrico, mas você não sente o limão em si, você não sente, sabe, separadinho o limão, a lima. Você não sente essas coisinhas separadas. Eles vieram juntinhos. Pra quem não gosta de sentir limão no perfume, pra quem não gosta de sentir aquele cítrico destacado, aqui não vai sentir. Vai sentir tudo no floral. Os cítricos estão aqui pra dar um brilho pra esses perfumes, pra essas notas. Os cítricos estão aqui pra dar aquele up, que cítrico dá, né, eles deixam tudo muito solar. E o floral tá aqui pra dar uma, pra dar aquela delicadeza, a rosa dá uma certa veludada, pra ele não ficar também uma aguinha, né, mas o que predomina realmente é a frésia. É fresca, tem toques aquosos aqui, muito gostosos. Não é aquático, não tem cheiro de mar, não tem cheiro de nada que leva, assim, pra esse lado. É aquele, assim, que você sente uma umidade de sombra. Ai, é muito gostoso. Quem não conhece, gente, tente conhecer, porque é muito bom. Eu não conhecia. Colônia, graças a Érica que me mandou essa porção aqui, né, esse decante. Eu fiquei conhecendo e que delícia, a gente não quer parar de passar. É uma colônia, então não é um perfume, esse uma colônia, né, por ser colônia, que vai ficar muito tempo na pele. Na minha ficou mais ou menos 4, 5 horas, dependendo da temperatura. É interessante que quanto mais quente o dia estava, mais ela ficou. É, teve os dias aí de 24 graus. Nos momentos mais quentes, eu sentia mais. Então é um, realmente, pra gente usar em dias mais quentes. Mas não, acredito que não vai ficar muito mais que isso, não. Depois tem que reaplicar, sim, porque é colônia. E funcionou como colônia, realmente. Pra dormir, pra profissionais da saúde, dentista, né, que vai ficar muito perto ali do paciente. Enfermeiras, pessoas que não podem realmente usar um perfume que fica ali intenso demais, doces demais, pra quem não gosta, pra quem prefere assim, mais calminho, pra quem vai mexer, quem não abre mão de um, de estar sempre cheirosinho. Mas vai visitar um hospital, sabe, tem que estar com uma coisa bem discreta. Esse aqui vai bem pra ocasião. Muito gostoso. Depois do banho, a hora que acorda, sabe, ainda está assim, né, o organismo ainda não está preparado pra levar uma bomba perfumada logo de cara. Esse aqui também já vai preparando aí o seu organismo pra isso. Então, muito gostoso, cheiroso, marido elogiou. Gente, ele é compartilhável, compartilhável. Todo mundo gosta, vai querer usar, marido usou mais assim. Entre aqueles meninos que gostam de usar compartilhável, mas que tem um certo toque ainda masculino, acredito que eles vão achar que ele é mais pro feminino. Agora, os meninos que gostam de usar perfumes que, assim, gostou, usou, ah, vai, abusem. Abusem porque é muito bom, muito fresquinho, muito gostoso. Eu marquei aqui antes que eu me esqueça, gente. Pediram pra falar o nome desse batom que eu estou usando. Mas que ele é o rosa VIP de Marrogani. Já faz dias já que tem gente falando, e eu esqueci. Então, ele é o rosa VIP de Marrogani. A Tânia me mandou, e falem com ela. Se comprar com ela, tem 10% de desconto lá, tá bom? Falem com ela, os dados dela estão aí embaixo. Será que eu esqueci alguma coisa, gente? Ah, eu acho que eu não esqueci. Não, acho que não. Tudo que eu tinha que falar, acredito que falei. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou comentem apenas, né, aí embaixo no vídeo, comentem, vamos conversar, vamos interagir. Adoro conversar, vocês sabem disso. Tem uma sessão aqui no canal, que é Claudinha Responde, que foi feita pra gente bater papo. Então, venha fazer parte dessa roda de conversa, tá bom? Então, um abração pra todo mundo, e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.